muito bem, vamos lá as apostas pra essa luta estão encerradas fechamos temos aí setenta e dois por cento de apostas no senhor Okazaki vinte e oito por cento de apostas no senhor Bob GX Rashashim contra Musa nessa luta ninguém tem grebe imagino que teremos uma luta aqui com uma trocação franca olha o Musa já chega ali numa violência pra cima do Rashashim a primeira espadada já entrou na cara do garoto sorte que o CC não entrou olha esse Musa, meu Deus do céu humilde uma humildade gigantesca parece parece um raio esse Musa desaparecendo de um canto pro outro foi nas costas um dano grotesco o Rashashim não sabe nem da onde veio a porrada é ele meus jovens o Musa da profecia o senhor Okazaki o escolhido pelo amor de Deus segura meu amigo agora é a vez do Rashashim chegou ali devolvendo na mesma moeda duas espadadas o Musa quase foi ali levado a falência total o Musinha já puxou o V a primeira vantagem tá na mão do Rashashim ele continua avançando temos o Stun o Musinha conseguiu agora recuperar a brincadeira o Stun entrou lá vem o buff da sucessão meu Deus ele bateu aquela hora sem buff nenhum agora que ele tá buffado Musa continua pressionando e já era meus jovens o Rashashim eu que tô acompanhando com a câmera não tô conseguindo ver direito imagina esse Rashashim cara olha a velocidade desse Musa meus jovens humildade máxima foi nas costas voltou o Rashashim tava em outra dimensão ainda o Rashashim olha o Musa ali olha o Musa aqui ai meu Deus morri cê tá doido que velocidade absurda do Musa sucessão vitória esmagadora do senhor Okazaki leva de 2 a 0 rapaz